O próximo tema que temos tem como título Arrematando as pechinchas. Arrematando as pechinchas. Você já viu especialmente aqui na cidade de São Paulo quando você vai a uma feira as pessoas gostam de ir assim já no final da feira porque ali tem umas pechinchas. O vendedor grita lá, olha agora é a bacia inteira portanto. Ou então era três portanto, agora é seis portanto. Quero acabar. Quero ir embora. Vazio. Não quero levar mais nada. Então as pessoas começam a arrematar ali as pechinchas. Ou seja, um preço mais baixo. O que será que Paulo quer dizer com isso? Na verdade, o que o autor quer dizer com isso? Vamos ler o que temos para esse dia em Efésios capítulo 5, 15 a 17. Diz assim Tenho cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E Paulo apresenta então aí uma definição do que é ser sábio. Ele diz que ser sábio é ir além de si mesmo. É procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E não é só compreender. Porque além de compreender a vontade do Senhor, você tem que aplicar aquilo que você aprendeu na sua vida para ter uma vida de luz aqui na Terra. E eu creio que Daniel sabia disso, né? Daniel sabia disso porque ele diz em Daniel capítulo 12 verso 3 Olha o que ele está dizendo aqui. Que os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, né? E aqueles que produzem frutos, os que ensinam a justiça, vão brilhar para sempre lá no céu, né? Por isso, a gente deve ser sábios. Nós vamos ver no último bloco a diferença entre o sábio e os insensatos e os tolos, né? E aí vamos nos posicionarmos de que lado que nós estamos. O nosso autor do nosso guia de estudo ele utiliza aqui esse texto aproveitar bem o tempo. Aproveitar ao máximo a oportunidade. Como diz a Bíblia, e ele usou aqui um verbo em grego que a lição trata como exagorazo nome meio difícil da gente falar em português que significa comprar pechinchas. Por isso que vem o título aí. Aproveitar as oportunidades. Ele diz lá, não é? Olha, aproveite a oportunidade. E nós estamos vivendo num tempo de oportunidade. porque ainda estamos nesse tempo que estamos vivendo estamos vivendo num tempo de graça onde a gente pode escolher ser filhos da luz ou não. Irmos para o lado das trevas. É um momento de escolha. É um tempo de graça. E eu lhe pergunto, você está aproveitando a oportunidade? Você está aproveitando essa pechincha? ou seja, essa dádiva de Deus? Como é que você está aproveitando o seu tempo? Eu espero que bem. daicana Vene nos commentaires